Música Queridos irmãos e irmãs devotos de São José Nós estamos no terceiro dia da nossa novena em honra a São José Operário E rezando hoje São José, descendente de Davi Sejam bem-vindos queridos devotos e devotas de São José Para esse terceiro dia em preparação para a festa do nosso Padroeiro São Tomás de Aquino atribui um grande poder a São José Alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos especiais São José, porém, foi conferido em encargo de nos socorrer Em todas as necessidades, em qualquer negócio Defender, proteger e amparar com benevolência perene todos os que a ele recorrem Com sentimento de gratidão a Deus por nos dar tão grande intercessor Iniciemos a nossa novena nesse terceiro dia cantando Vinde alegres cantemos A Deus demos louvor A um Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor São José triunfante São José triunfante Vai a glória gozar E pra sempre reinante O Senhor repousar São José, a voz nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo São José foi proclamado pelo Papa Pio IX Como patrono da igreja E é universalmente venerado A atualidade de seu exemplo Consiste em uma fé capaz De animar cada um Particularmente em suas necessidades humanas Existenciais A partir sempre da obediência à palavra São José é verdadeiramente modelo De um servo fiel e prudente Acolhemos a palavra de Deus O Santo Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão foi pai de Isaac Isaac foi pai de Jacó Jacó foi pai de Judá E seus irmãos E seus irmãos Assim As gerações desde Abraão até Davi São quatorze Desde Davi até o exílio da Babilônia Quatorze gerações E do exílio da Babilônia até o Messias Também quatorze gerações Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Neste texto bíblico, meus irmãos e minhas irmãs São Mateus recorda as várias gerações que precederam o nascimento de Jesus E confirma a sua descendência davídica São José é o descendente de Davi E por isso Essa dignidade real é passada, transmitida para Jesus Ele nos ensina sobre a importância dos valores familiares e comunitários Recordem que a tradição da igreja é muito importante Para não perder de vista a mensagem de Jesus Aquilo que ele transmitiu Escolhido por Deus José Cuidou de Jesus e de Maria E continua intercedendo e cuidando de cada um de nós Em Jesus, a igreja e os fiéis Participam desta herança E são chamados a transmitir os valores da fé Para as futuras gerações São José protege a igreja Que está presente em cada um de nós Por isso pedimos, glorioso São José Livra-nos das competições mesquinhas Da vaidade e do egoísmo E dá-nos um coração aberto E solidário ao próximo Amém Para que possamos refletir Será que estamos valorizando E cuidando com o amor De nossos familiares E das pessoas queridas E levemos as nossas preces Para que a igreja Seja cada vez mais fortalecida na fé E fiel a Cristo Rezemos São José Valei-nos Para que nossa paróquia se fortaleça Na vivência do amor e da unidade Rezemos São José Valei-nos Para que nossas comunidades Vivam sempre na concórdia E na esperança Rezemos São José Valei-nos Para que nossas famílias Sejam abençoadas E consigam superar as adversidades Rezemos São José Valei-nos Pelo povo brasileiro Pelos desempregados e desanimados Para que não desistam de seus sonhos E sejam instrumentos de Deus Para a transformação da sociedade Rezemos São José Valei-nos Encerrando nossas preces Rezemos São José Consagro-me inteiramente a ti Se tu Meu pai e protetor Meu guia No caminho da salvação Alcançai-me uma grande pureza de coração E um profundo desejo para a vida interior Ajudai-me a seguir o teu exemplo E que eu faça todas as obras Para a maior glória de Deus A fim de que esteja como tu Sempre unido Ao divino coração de Jesus E ao imaculado coração de Maria Amém Eu vos saúdo São José Imagem de Deus Pai Eu vos saúdo São José Pai do Filho de Deus Eu vos saúdo São José Santuário do Espírito Santo Eu vos saúdo São José Com adjuntor fidelíssimo Do grande conselho de Deus Eu vos saúdo São José Digníssimo Esposo da Virgem Maria Eu vos saúdo São José Pai de todos os fiéis Eu vos saúdo São José Guarda das Virgens Santas Eu vos saúdo São José Eu vos saúdo São José Exatíssimo observante do silêncio Eu vos saúdo São José Amador da pobreza Eu vos saúdo São José Exemplo de mansidão e da paciência Eu vos saúdo São José Exemplo de mansidão e da paciência Espelho de humildade e de obediência São José Sois bendito entre todos os homens Sim, bendito os vossos olhos Que viram o que vistes Bendito os vossos ouvidos Que ouviram o que ouvistes Benditas as vossas mãos Que tocaram no verbo encarnado Bendito os vossos braços Que carregaram aquele que sustenta todas as coisas Bendito o vosso peito Onde docemente repousou o Filho de Deus Bendito o vosso coração Abrazado nas chamas ardentes do seu amor Bendito o Pai eterno Que vos escolheu Bendito o Filho Que vos amou Bendito o Espírito Santo Que vos santificou Bendita Maria Vossa esposa Que vos amou Como esposa e irmão Bendito o Anjo Que vos guardou Bendito sejam eternamente Os que vos bendizem e amam Neste momento Meu irmão, minha irmã Concluindo a nossa novena Pense aí Na sua família Nos seus amigos Nas pessoas que necessitam Das nossas orações E coloquemos todas elas Sobre a proteção De São José Lembrai-vos Ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Que jamais Se ouviu dizer Que alguém Tivesse invocado A vossa proteção Implorado Vosso socorro E não fosse Por vós Atendido Com esta confiança Venho a vossa presença A vós Com fervor Me recomendo Não desprezeis As minhas súplicas Pai adotivo Do Redentor Mas dignai-vos Acolhê-la Piedosamente Amém Rezemos com amor E confiança A oração Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De São José Operário Que a bênção De Deus Recaia sobre você E sobre toda Sua família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça Deste encontro De oração Traga muitas graças Para você E toda A sua família